A CIDADE NO BRASIL 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 Põe-nos algumas imagens e vou ver só um pouquinho no final da pauta Vou pegar um pouquinho em cima vocês vão ver que a forma de trabalho e a minha forma de trabalho aqui nas ta Ellor ela também é permeada de tremenda diagem Temos livros, computador, celular, várias fontes de informação que também dão um pouco conta dessa multiplicidade de elementos que compõem o tema da violência e do sofrimento. Então, vamos lá. A primeira questão que eu acho que se coloca para nós todos, pensando no tema da violência, é a amplitude desse termo. Os autores vão tomar a questão da violência de formas muito diferenciadas, no sentido de poder abordar a violência de muitos lugares, de muitos pontos de vista. Então, esse tema de violências e sofrimentos é um tema muito longo. Então, a gente vai fazer um recorte muito pequenininho dentro da amplitude do tema. Mas vamos ver como a opção por esse recorte também não é à toa. E é isso que eu quero que a gente possa discutir ao longo da exposição. Dois temas, a violência e o sofrimento, que estão associados ao sofrimento pela pressão e pela força, no caso da violência. Ou pela ideia de que o sofrimento é uma experiência individual de recolhimento e de superação. A gente já vai ver isso nas imagens. Vindo os estudos das imagens e também aí as imagens da violência e do sofrimento, nos interpelam tanto no que dizem como no que querem responder. Nesta minha fala, eu venho acompanhada de alguns autores que são bem importantes para mim. Suzan Samba, a Judith Blancopler, a Ana Ária, os meus alunos, os trabalhos dos meus alunos, a Marina, a Luísa. E claro, o autores que me tomam o tempo em leituras e dúvidas, Michel Foucault. Temos aí um desafio. Fala-se muito sobre violência e sofrimento. Poderia mesmo ser dito de uma certa tagariguice, parafraseando Michel Foucault, ao tratar do tema da sexualidade no histórico da sexualidade de mim. O que dizia Foucault? Que o controle sobre os modos de viver a sexualidade, algo da intimidade, da privacidade, passava a fazer parte do discurso. Ela entra no regime de visibilidade, ela torna-se visível. A sexualidade sai dos rumores da confissão para considerar-se amplamente. Justamente como uma estratégia de controle. Então, o que nos desfocou, né? Brigando um pouquinho com a hipótese da reflexão sexual. Nem vamos tentar nisso, porque não tem o caso. É que uma estratégia de controle da sociedade de controle é justamente fazer falar. E alguns temas são muito, muito, muito falados. E é justamente nesse muito falar, que o autor vai chamar de uma tagariguice, que aparece forma de controle. Nem sempre a repressão se dá pelo silêncio. Muitas vezes a forma de controle se dá pelo falar desse silêncio. Que é um pouco o que a gente vê com relação à violência. A gente liga a TV, ou a rádio, ou as pessoas falando na rua. É uma tagariguice sobre a violência. Mas de uma forma que ela se associa muitas vezes à banalização. E outras vezes se associa a uma certa forma de construir a ideia de uma certa violência e de um certo sujeito violento. Então, isso se chama, né, pelo Michel Foucault, grossíssimo modo, de um tema que entra no discurso. Entra no discurso, pressiona os acertos modos de vida e organiza a nossa forma de viver. Então, o tema da violência e do sofrimento, e são no discurso, possuem uma presença imponente na nossa vida cotidiana. Lutam por impor-se como uma verdade nos modos de viver. As cidades são violentas, os espaços públicos são violentos, o teatro é violento, os pobres são violentos, os ocupados são violentos, a polícia é violento. Nesse mundo que se apresenta quase sem saída, o retorno à privacidade, ao carro próprio seguro, às casas moradas, as cercas elétricas, indicam de um lugar para onde retornar. De uma certa experiência de classe social, que possui casa, carro, segurança, condições financeiras para viver fora do mundo público e compartilhado. Inclusive, tem bens que podem ser roubados, enfim. Essa classe média, privada, assim do convívio e do compartilhamento, retorna à sua privacidade. E é justamente nessa privacidade que ela cumpre a sua função de silêncio e de apatia no ordenamento social. Poderíamos falar muito sobre esse mundo das violências, correndo certamente o risco de nos colarmos às imagens e ideias que nos assolam todos os dias. Mas podemos também abrir os discursos, e essa é também uma inspiração kouttiana, criar algumas incisões nesse discurso tão imbóco que aparece com relação à violência. Buscar suas amarras, os maus que nos prendem e prendem em nós os direitos de revolta, fazendo-os murmurar nos queixos cotidianos. E também buscar as suas potências, os vestígios de resistência que escarpam a matificação da lábia da violência. Isso se poderia chamar de uma postura ética, talvez, onde há a problematização da liberdade e dos modos como pode ou não especular-se das amarras da violência para seguir com uma potência de vida e de viver. Quer dizer, como é que a gente problematiza a liberdade, como que ela segue sendo uma potência da vida no mundo massificado pela violência? Isso não significa desconsiderar as visibilidades da violência. A necessidade e a importância dos programas. Isso muitos de vocês já fazem com muita precisão. Por exemplo, nos trabalhos do GT Violências e Sofrimentos, imagino que muito esse tema tenha sido discutido. O que se propõe aqui é o primeiro tema da violência e sofrimento? Perguntar pelas formas como são apresentadas. Essa é uma foto muito famosa, que é bastante importante na história da fotografia, que é a foto de Carla. Essa foto, há uma grande discussão se ela foi uma foto encenada ou não. vários indícios, né, levam a pensar que ela é uma foto encenada e vários indícios que não. Mas o que é essa foto? É exatamente o momento da morte de um soldado espanhol. Essa é uma foto real. Passa mais uma. Essa é a primeira foto não encenada de um contexto de guerra, onde não há dúvida de que essa foto não foi uma encenação. É impossível essa encenação. Essa é uma foto da guerra de Vietnam, que todos vocês conhecem. E existe uma grande questão com relação a ela, porque ela é a imagem do sufrimimento, a imagem da dor, que é essa questão que se coloca para o fotógrafo de guerra. O que se diz sobre isso? As questões relativas às fotografias de guerra, o que aparecia com a questão da fotografia de guerra? Era o que poderia ser mostrado e o que não poderia ser mostrado. Quer dizer, os mortos não poderiam ser identificados. Me lembrou as nossas pesquisas científicas, que de certa forma a não identificação do nosso sujeito também é uma forma de morte. A questão era que a violência da guerra teria uma espacialidade própria. Ela estava longe, distante das vidas cotidianas. E a fotografia trazia o humor da guiar para dentro do nosso estado. Foi incomum a fotografia e a televisão. Fato que hoje a gente nem discute mais. Mas que bom, partindo totalmente da televisão, esse fato fica bem desmanalizado. A questão de como as pessoas reagem em frente a todos os outros, isso esteve sempre presente na discussão sobre as fotografias de guerra. Mas como ela se coloca hoje em dia? Diz a própria Sonda que as pessoas evitam olhar o olhar do sufrimiento, a dor do sufrimiento, violência, segue esse termo de questão. Somos levados a buscar certas imagens e nosso olhar se direciona para certas formas. Onde ela está? Que espaço ela pinta? Em que tempo se perde e se encontra como regularidade de uma forma de vida social embasada na desigualdade? A desigualdade só se condomina com a violência? Sim, esses são espaços e tempos definidos que permitem regimes de visibilidade e a violência e a mantém sempre que possível distante da nossa vida partidiana. O recurso é a valorização. Por exemplo, vamos ver como se a gente coloca no Google, que é sempre um recurso interessante para a gente entender como que se produz um certo senso comum, um certo plano comum de visibilidade. Qual é a imagem de violência? Veja como são as imagens de violência. Um pouquinho, mas eu estou procurado no Google para ver o que é, como aparece a violência. Um pouquinho, mas eu estou procurado no Google para ver o que é, como aparece a violência. Quando a gente vai ver o que é, como não vai dar a falta. Então, faça essa experiência em casa. A violência aparece nas relações. É a violência do médico, é uma pessoa batendo na outra, é uma revolta, é uma imagem de guerra. O sofrimento é individual, é sanitário, é pagado, é sentimental. E quando a gente junta violência e sofrimento, é como se a gente juntasse com as imagens de órgãos feridos. E aí a gente fica falando, que a gente trabalha com a violência de uma forma social, e a gente trabalha com o sofrimento de uma forma ainda bastante individualizada. Ao juntarmos a violência do sofrimento, temos uma relação individual. A violência está nas relações e o sofrimento das pessoas. Como se liga, então, a violência e o sofrimento? Vamos abrir mais dois caminhos. A violência que se mostra, para que a violência e o sofrimento erguem o discurso, é necessária uma operação de separação, uma distinção que crie argumentos que justifiquem a sua existência. Foucault nos lembra, na história da loucura, que a violência é a base do argumento do enclausuramento. Quer dizer, por que eu enclauso o meu bem? Não porque é louco, mas porque é violento. Encllausura-se alguns seres humanos para a segurança de outros. A criação do monstro, do infame, do violento, do perigoso, é preciso para justificar a existência de atos violentos praticados por seres humanos sobre seres humanos. O que justifica que alguns possam ser violentos e outros não? É preciso desumanizar, diria Agamben, no homo sácea. Ele nos lembra que a humanidade não foi suficientemente crítica com a situação do local, fazendo persistir entre nós os rumores do fascismo, que cria seres indignos de uma vida plena, passíveis de serem levados à morte, à prisão, à vida infame, crua e inútil. Ou seja, é preciso que eu crie um argumento de que algumas vidas valem a pena, são sujeitos de direito e outras não. Essa distinção entre os humanos de bem e os outros persiste organizando nossa vida social e nossas modas de viver. É o que fala Butler, e eu tenho uns livrinhos aqui, sobre a vida precária. A pergunta da Butler, saindo, ampliando-se da discussão de gênero, de onde ela é bastante reconhecida, é poder pensar sobre dois pontos muito interessantes. O primeiro quer poder entender quais são as vidas que vale a pena guardar e preservar, e quais não são. E de outro, como fazer reconhecer o inumano, aquilo que se apresenta como não humano, e que possui ali também uma potência bastante interessante. A questão, então, passa a ser a definição daqueles, ou uma certa separação, entre aqueles que podem ser vítimas da violência, os sujeitos de bem, os trabalhadores que compartilham os valores sociais, e os outros. A imagem da deslítima, ou daquela vida que pode ser presa, em poso nada, está em todos os relatórios sobre violência no Brasil. A gestão da vida implica também a decisão sobre aqueles que podem morrer, que podem estar sujeitos à violência e ao sofrimento. A gestão da vida, pensando na ideia do biopoder, da biopolítica, assim se apresenta de duas formas. De um lado, ela se apresenta como uma forma de controle da vida, do modo de viver, tentando construir a ideia do sujeito de bem, do cidadão de bem. E de outro lado, ela se apresenta como uma decisão sobre a vida, sobre a morte. E veja que a morte não sempre é a morte, efetivamente, mas são diferentes formas de morrer na vida social. Tomemos a questão da juventude, que para mim é a que mais me toca nesse momento, com os trabalhos e com as orientações. A juventude comum, se a gente tomar a questão da juventude e da violência, nós, vocês companheiros, já que o Brasil, vocês viram hoje, é estar no quinto lugar do Banco Mundial de Feminicídios e Violência contra a Mulher. Então, fazer a violência brincada. E as imagens se repetem no nosso trabalho, na sala de sábio e em outros lugares. Para pensar um pouco sobre essa violência brincada, eu gostaria de fazer uma leitura muito rápida, de uma crônica que tem um caráter interessante. Ela é uma crônica da Irene Brum, uma jornalista gaúcha, que foi publicada na revista Maricóia, em outubro de 2006. E essa crônica da Irene Brum, ela tem as melhores palavras para a gente poder pensar essa cara da violência e essa emoção que a sociedade estabelece com a juventude mediada, contornada, dando uma aborda com a ideia da violência. O Neus fica assim, para vocês, para a maturância grande, que é muito linda. Diz a Irene Brum, em 2006, No mundo do tráfico, a morte é anunciada. Emilda sabia como ia terminar a trajetória de seu filho quando começou a pagar o fechamento, cinco anos antes de sua vida ser apagada. Agora, ela parcela o interno de outro filho. Quero que meus meninos, pelo menos, morram honestamente. O mais trágico dessa história é que Lilda é uma entre milhares de mães coordenadas e secretários espíritas. Lilda Rodrigues da Silva pagou o fechão do filho por quase cinco anos. O menino estava vivo. Mesmo após o dia, ela acertava uma cartela de caminhos, 15 reais. O valor é mais limitado que ela ganha para lavar no mar e passar no projeto de novo. O garoto tinha 15 anos quando ela começou a evitar sua morte e 20 quando o interrompe. No dia seguinte, a mãe começou a comprar o fechamento do próximo filho. Ele tem 19 anos e ainda está vivo. Essa saga da morte parece emergir de um mundo de horror. A narrativa de uma mãe que compra o fechamento de filhos com saúde em menos de 20 anos. A história de uma mãe empenhada em velar o corpo dele dos filhos. Essa saga é vivida por uma mulher menina, de 44 anos, meto e meia de altura, da periferia de Papalheda, no Ceará. Ela é a prova de que a realidade pode surgir de uma dor que a ficção se conhece, que a ciência se conhece também. Lilda é uma de milhares de mães das periferias do Brasil mais deficientes ao servidor e nem de aprender para que lado fica a coluna. Gastaram uns poucos anos de vida encurralados. Meninos de arma na mão, com medo, com mais medo do que poder. No país cuja expectativa de vida supera 70 anos, a deles é apenas 20. Meio século de vida roubada. E assim segue a história da Inilda, a mãe que tenta dar aos seus filhos uma morte digna. Aí continua a Helene Brun. Ao sair de outra favela, esta no Rio de Janeiro, a equipe é obrigada pela polícia a descer do carro com fuzis AR-15 apontados para as suas cabeças. É uma sensação sinistra. Os moradores das periferias convivem com ela. Ficam sob a medida de armas ao sair e ao chegar do trabalho, sempre que a guerra se torna mais acirrada. Culpados por morar do lado errado, no lugar errado, do lado de lá. Criminalizados por isso. O mergulho na vida das mães que enterram filhos assassinados é uma tentativa de aproximar países do Brasil cada vez mais diferentes e mais distantes. Mas não é preciso incursionar pelas periferias das capitais brasileiras para chegar a essas mulheres. Elas circulam do lado de cá, do nosso lado, mas são invisíveis. São as mulheres que limpam as casas que nunca terão, varrem as ruas de bairros calçados, quando no seu o esgoto escorrem pela superfície, cuidam dos filhos das patroas, enquanto ignoram o paradeiro de seus próprios filhos. Essas mulheres são autorizadas a cruzar a fronteira e as patas para prestar serviços que os de cá não querem fazer. Não há como visitar o país em que a Nilda vive-se e se queimar. Mas a dor passa. Para nós, sempre é possível partir. Para a Nilda e as outras, não. No lado do Brasil em que vivem, não há saída de emergência. Ao tocar mães como a Nilda, escutar a sua dor, sentar em suas cadeiras de pregos, percebemos que somos muito mais semelhantes do que de perigo. O que nos torna desiguais é o que as condena e o que nos envergonha para nossos filhos e a futuro e para o delas. Essa crônica da Eliane Brum, falando sobre a forma como a violência aparece como imagem, imagino que não seja nenhuma novidade para muitos de vocês que trabalham com várias Nildas que compõem os nossos cotidianos de pesquisa, de políticas públicas. Elas aparecem na nossa porta, nos pedem ajuda e muitas vezes nos trazem certas imagens sobre a violência e o sofrimento que entram nas nossas casas todos os dias, mas que não têm casa, não têm nome e não têm uma experiência tão próxima da gente. Como professora universitária, eu tenho ouvido muitos testemunhos de jovens alunos e alunas, ainda em sua maioria brancos, com acesso ao mundo acadêmico e universitário. E seus desejos de utopia... A professora universitária diz que a professora universitária é uma abertura sensível. Ali, na máquina de espaço temporário, que codifica-se as crianças com prisão, mãe de todos, serviços de intervenção, nas estatalidades culturísticas do Estado. Ali, naquela máquina, o que diz que humaniza tantas condições de vida que em relação a projetos e trabalhos de produção, quer dizer, a própria máquina de desumanização. Mão pela tendência presa, nessa máquina que diz que humaniza, maneira a plenicadeza de desinfetar as linhas, desembaraçar os fios e deixar a vida humanidade ter reto. Tarefa muito difícil e muito trabalhada. Tarefa de manter as etofrias, pois, a gente vê que o Salamado já se influenciou como centros essenciais para a mão inteira da mão. Possegui os profissionais, que de acordo com de manter-se aí, onde poucos querem estar, é um alívio que vem a existir para manter essa propriedade. Profissionais das políticas públicas que provocam suas formas biopolíticas brilham com a água, e de coltões e forçam com os filhos. Fazendo usar o sofrimento, também com o quadro de resistência de humanos. Máquinas de guerra para inventar outras humanidades, ou o país que precisa da banda, e benificar o mundo humano para quem esteja na própria vida. se transforma como uma forma de sugestão. E quando os alunos dizem isso, identificando, notando muito claramente que a grande dica que nós temos é quando os sofrimentos que eles têm em nós, quando os alunos dizem muito claramente, na introdução a uma rede democrática, não se apaixonem pelo poder. Essa é a pior, esse é o pior de todos os desafios, que possam abrir, não se apaixonar pelo poder, é uma forma de deixar, de abrir a possibilidade de referência, a possibilidade de uma outra forma de viver. é também um pouco retomar essa ideia desse nazismo que persiste, mas brigar também um pouquinho com a dona e dizer, talvez, que seja possível para brigar com o espacismo é justamente a arte das vidas e a poesia. E aí, eu gostaria de encerrar com essa poesia do Manoel Fábio, que se chama, e que eu acho que ele não sabia, mas ele fez para todos aqueles que trabalham com políticas públicas. Se chama, O Menino que Carregava a Água na Avenida. Tenho um livro sobre a água de meninos. Gostei mais de um menino que carregava a água na Avenida. A mãe disse que carregar a água na Avenida era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar os irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar os filhos na água, o mesmo que criar peixes do bolso. O menino era ligado em um propósito. Quis montar os alicerces de uma casa sobre os vagos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era sensado e esquisito porque gostava de carregar a água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar a água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ter no visto um monte de mentira ao mesmo tempo. Ele aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagem com as palavras. E começou a fazer peraltagem. Foi capaz de derrubar dois pássaros, foi capaz de um monte de caratagem botando uma chuva nela. Ele até fez uma festa da sua. A mãe reparava o menino com pendura. E a mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. E também disse, meu filho, você vai ter futuro. Você vai ser recarada na peneira a vida toda. Vai encher os vazios com as suas serotais. E algumas pessoas vão chamar por centros de propósito. Ao invés de a gente falar sobre a importância da sensibilidade, a gente pudesse talvez ter uma experiência sencinha. Pronto? Só para compartilhar com os efeitos da sensibilidade. Ok, gente? Então, tem alguém que quer se manifestar lá atrás? Fala. Por favor, venha a perna à frente. Tem alguém vindo, tem alguém? Alô. Pode falar de lá. Alô. Oi. Oi, meu nome é Anaína. Eu já fui fazer o letivo com as artes com as fotografias. E não sei, é mais para não deixar quem tem uma alteração para analisar a taxa que eu não tenho por ter a peça também para a discussão eu acho que bem importante. A gente faz falta que as vezes não tem e que não tem espaço. E acho muito legal esse diálogo que se faz com a fotografia alguma coisa que se trouxe a gente também a gente trabalhou na cadeira também. E não sei, eu acho que é mais isso mesmo uma alteração que como tem vários fatos da violência que eu cumprimento sobre a gente na nossa vida. E parabenizar a gente e falar que estamos sendo muito bem enfrentadas na nossa liberdade. Ah! obrigada, obrigada, obrigada. Vamos lá e sempre muito bom esse estado na igreja de Tom e eu penso que eu estou falando extremamente dentro. Você está falando de uma dimensão sentível, uma crônica, uma poesia, mas você trouxe algumas questões que estão extremamente complexas e importantes. então acho que eu só falei a pena se você pudesse falar um pouco mais dessa questão do símbolo fascismo de nós numa época em que a gente está vivendo um reivindecimento de violência tão grande não violento que se trocou em que deram as outras que estavam ali só para a intimidade mas essa violência nova que a gente tem solando em todos os espaços as pessoas que estão justamente não a sensão para a violência mas justamente a indivisão ou solicitando elas violentas ou outras então acho que vale a pena poder falar com isso. Tem mais uma no assunto aqui? O 4F meu nome é Juliana eu sou psicóloga escolar e que me dá primeiro eu quero parabenizá-la pela sua fala pela escolha por nos tocar pela sensibilidade dentro de um tema tão complexo tão vasto e tão globalizado estou emocionada com o que você me trouxe primeiro eu queria saber o nome da crônica da igreja de Bruno eu adoro a igreja de Bruno e não conhecia essa crônica e em segundo lugar você mencionou as instituições que atuam como forma de controle biopolítico e servem ou auxiliam na nossa assinatura da nossa de enxurro e na sua fala você menciona algumas e não menciona a escola e aí eu fiquei pensando que a escola talvez hoje seria uma das primeiras que atuam dessa forma e aí você deve comentar um pouco o que você fez antes muito rapidamente eu quero agradecer a você o Foucault sempre dizia que ele dava uma aula e que as pessoas antes de ele chegar na mesa já chegavam os gravadores todos colocavam os gravadores na mesa e depois quando acabava a aula a pessoa pegava o gravador e ia embora e ele ficava muito incomodado porque justamente o que ele não queria ser era ocupar era ser aquele que ocupa um lugar que não pode ser discutido deslocado com o deposto problematizado e é muito bom as perguntas ele dizia assim mas nenhuma pergunta se alguém lhe fizesse uma pergunta poderia pensar junto com as pessoas e eu acho que eu quero agradecer muito as colocações de vocês como essa possibilidade de seguir pensando de não encerrar uma fala mas de colocar sempre mais e mais questões acho que um dos temas da mesa era justamente poder pensar como que a gente desde um lugar profissional pode também pensar na questão das violências a gente sempre pensa qual é o lugar no final de contas da psicologia ou da técnica ou do conhecimento acadêmico nessa discussão toda que se coloca talvez uma primeira vou ver se eu consigo juntar um pouquinho as ideias uma primeira é poder se deslocar um pouco desse lugar nas lâminas que eu tinha preparado para vocês eu estou pulando vários temas aqui a gente vê os quadros do Magritte que é um pintor que sempre nos coloca alguns deslocamentos será que não dá para a gente ver acho que não não é ele sempre nos propõe que a gente pense a partir dos deslocamentos e talvez pensar um pouco a contribuição entre milhares de aspas da psicologia ou da técnica ou da ciência nessa discussão social seja justamente poder criar alguns deslocamentos onde a gente onde a sociedade vê o marginal a gente poder ver uma outra uma outra vida uma outra forma de expressão e a escola certamente é um desses equipamentos também imagina que você saiba muito melhor do que eu porque a minha relação com a escola é como professora e a tua relação com a escola é como psicóloga provavelmente a gente veja a partir daí coisas diferentes também mas exatamente não só a escola acho que quando a gente toma o autor como ficou para pensar o seu dinheiro e quando a gente discute a questão da sexualidade como foi o começo do texto é justamente poder pensar que algumas formas de poder elas nos ativem na nossa singularidade na nossa particularidade olha esse é o Madrid veja o que o Madrid faz com a imagem ele provoca a gente para pensar que ali onde parece que tudo é um bloco e uma única imagem existem alguns deslocamentos se pode pensar se pode pensar numa clínica aí também numa clínica que justamente opera nessas decisões que ela mesma faz e que ela mesma toma como questão mas retornando a casinha voltando na casinha acho que quando a gente pensa a questão do poder principalmente com o supor e que a questão da violência e do disciplinamento elas estão colocadas é poder pensar como que as formas de subjetivação se dão nessa relação com a vida social e os modos de vida e as resistências que se provocam ali então na especificidade desses aparatos diferentes da escola da prisão esse processo vai se dando né agora quando se pensa do ponto de vista dos processos de subjetivação é que eu acho que a questão dos micro fascismos aparecem de uma forma muito intensa a gente sempre olha para as grandes estruturas de poder das grandes estruturas sociais que fazem o poder funcionar que fazem as relações de jogos de poder funcionar e quando a gente olha para as particularidades a gente tende a enxergar só o indivíduo e não enxerga a forma como essas grandes ideais de poder operam ali na nossa vida da cidade então quando se fala dos micro fascismos não é só pensar naquele fascismo lá longe da gente mas é nesse que a gente vai fazendo o que eu tenho de eles não é a Butler tem uma discussão bem interessante sobre as formas de sujeição ela disse que a sujeição é tudo aquilo que a gente faz mesmo sem querer então eu sou contra o capitalismo mas eu compro as roupas da vara eu preciso comer me vestir andar de carro não sei porque eu preciso mas eu preciso né então eu vivo nesse mundo eu gosto de viajar de ler de comprar livros e dessas formas de sujeição que inevitavelmente vão se dar por exemplo numa relação capitalista isso é a forma de sujeição é aquilo que nos soma mesmo que a gente discorde e isso nos coloca acho que a Bota é muito interessante nisso isso nos coloca sempre como uma questão ética e o que é que acontece a questão da diferença do outro a possibilidade de fazer esses deslocamentos a partir das relações que a gente estabelece com as multiplicidades ela opera no sentido de fazer a gente pensar outras coisas né então por exemplo também pensando na Bota que agora eu acho que é o que vai envolver um pouco a nossa discussão a ética se dá na relação com os outros porque os outros fazem a gente pensar sobre a gente mesmo a nossa incontratude não é uma incontratude natural é na relação com os outros que ela vai se vendo então se eu quero se as relações se dão de uma forma homogênea onde não há lugar para a multiplicidade e onde a ideia da produção de uma diferença nos coloca isso é um isso é um fascismo né esses são os micro fascismos cotidianos então eu acho que tem uma uma questão que é a gente poder olhar para as nossas formas de sugestão a gente na psicologia por exemplo não sei vocês mas eu escuto muitas vezes no começo de semana a expressão famílias desestruturadas e eu acho bem legal porque família estruturada deve ser uma família linda eu não conheço até acho um pouco extenso porque família é o negócio publicado que estruturado né porque eu falo sobre isso na verdade eu me refero a um modelo de família que nem sei se existe né se não forma muita gente então acho que que a gente diz bom que eu tenho uma pessoa sensível às questões da violência mas lá no meu aula eu escrevo família muito popular isso esses são os micro fascismos aqueles que me impedem de dizer na singularidade de uma outra ordenamento familiar uma outra família ou seja o nosso então eu acho que a gente desde o lugar de cientista e de profissional que fala em nome de nãociência que a gente fala em nome de nãociência a gente é muito convocado nesses micro fascismos nessa atitude colonizadora de pensar a nossa verdade como a verdade e aí eu acho que o bem vou ler aqui porque mais um que toda uma vida não fascista sujeito que vocês leiam isso está na vida no dia a dia no cotidiano da gente esse mundo medicalizado que a gente vive essa incidência às vezes quase responsável de avaliações psicológicas profissionais orientações profissionais que podem ter instrumentos super interessantes para a produção de diferenças de abertura de deslocamento podem entrar nessa ordem biopolítica e ir compondo com as formas fascistas de homogeneização dos saberes que só tem uma finalidade que é definir o jogo dos poderes a partir de algumas regras já bem definidas o fascismo não foi uma obra de um homem só e acho que essa é a parte realmente mais promorável então gente espero em nome da organização do congresso te agradecer por essa tarefa de politizar a violência que é o fascismo a partir do debate aqui no grupo e nos fazer de algum modo aqui e também interagir por meio do chamamento à sensibilidade acho que é isso que você está fazendo aqui para a gente quero agradecer a minha organização e uma salva de palmas para lhe encerrar eu tenho pedido aqui da organização para fazer alguns recados dos organizadores né o evento aqui né que a sociedade contemporânea e produção de subjetividade convidou a Jaquerine aqui é o meu prazer estar aqui apresentando né comentava com ela aqui há uns 10 anos atrás e muitas coisas importantes para a minha formação aí da produção dela sobre tudo do trabalho e sofrimentos do trabalho mas ocorre que a Jaquerine está sendo chamada para falar sobre sofrimentos numa perspectiva mais geral e violências né e quando a comissão organizadora pensou nesse tema pensou em chamar a Jaquerine para passar vistas passar conferências nas contribuições da psicologia e de áreas afins para a contenção dos contextos estratégias e formas de enfrentamento aos processos de sofrimento e violência na contemporaneidade então esta vez foi pedido aqui para a Jaquerine e a Jaquerine então ela é professora da UIS da Universidade Católica do Rio Grande do Sul mestrada em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul doutorada em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou estágio de pós-doc no Master em psicologia social na Universidade Autônoma de Barcelona atualmente é professora de junta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com experiência na área de psicologia com êxito em fatores humanos no trabalho atuando principalmente nos seguintes temas trabalho subjetividade saúde mental e fotografia atualmente trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Instituto de Psicologia e aí conversando aqui com a Jaqueline a encomenda foi uma conferência a conferência tem duração de uma hora mas a Jaqueline disse que vai trabalhar a temática em torno de meia hora 45 minutos enfim e vai nos brindar aqui com a possibilidade de algum diálogo com ela então no final eu soube de novo para ajudar essa atividade e a gente vai poder ler ao longo da fala dela depois começar os questionamentos para ela isso é bem bacana mesmo no espaço da conferência e quero sempre lembrar que mesmo aqui sendo um evento o Congresso da Caridense de Psicologia e Ciência e Profissão as pessoas que a partir desse debate foram provocadas com algum tipo de encaminhamento para o sistema conselho de psicologia para que seja efetivado como política de gestão tem formulários ali fora esse aqui também é um evento preparatório para o Congresso Nacional da Psicologia que vai acontecer no ano que vem então se formos provocados com coisas que precisam ser organizadas politicamente na produção aqui também nesse caso frente Jaqueline bom trabalho bom muito obrigada pela apresentação generosa com a minha pessoa eu quero começar agradecendo o convite para estar aqui com vocês hoje discutindo esse tema super importante da contemporaneidade que é o tema da violência sobretudo sobretudo no nosso vitório com pessoas implicadas na discussão da violência e do sofrimento ligadas à psicologia e às disciplinas com as quais nós estamos trabalhando então eu acho muito importante esse momento de encontro mais do que de conferência para que a gente possa juntos pensar algumas alternativas e algumas estratégias e algumas programatizações sobre o tema da violência então em primeiro lugar muitíssimo obrigada pelo convite e eu espero que a gente possa instaurar aqui muito mais um momento de troca e de encontro do que exatamente um momento de conferência como vocês sabem eu como vocês sabem um pouco como foi falado na apresentação como vocês sabem é muito difícil eu tenho estudado mais na área de trabalho e também tematizando as imagens e a discussão principalmente sobre fotografia no campo da pesquisa e essa temática da violência de uma forma tomando a violência como objeto de estudo de trabalho ela é algo que transversaliza que perpassa o meu trabalho mas não é o tema central da minha discussão e de alguma forma eu acho que isso acontece também com os trabalhos de todos nós nós todos nos encontramos com as violências nós todos produzimos violências cotidianas sobretudo desde um lugar acadêmico que nos coloca uma certa linha colonizadora bastante intensa na relação com os outros saberes e nós nos encontramos com a violência ela nos transpassa ela nos toma o corpo na nossa vida na nossa vida profissional mas nem sempre ela é uma questão tomada como problema sobretudo no mundo que nós vivemos então eu gostaria de discutir com vocês hoje somente duas coisas uma primeira que é abrir um pouquinho a discussão da violência pensar um pouco mais nos fatores que sustentam certos argumentos que permitem que a violência seja a questão exclusiva desse momento e por outro lado como eu tenho um objetivo com essa abertura da discussão da violência que é poder ainda encontrar nessa discussão sobre a violência um sensível ou uns sensíveis que podem habitá-la fazer também com vocês uma experiência sensível que a gente possa não só concentrar a violência mas que a gente possa efetivamente pensá-la de uma forma mais sensível do que é possível fazer então eu vou ler um pouquinho olhar para ver algumas coisas algumas imagens e conversar um pouquinho no final da fala vou pegar um pouquinho claro vocês podem fazer falta daqui a pouco vocês vão ver que a forma de trabalho que a minha forma de trabalho aqui nessa tarde ela também é permeada de fragmento temos livros computador celular várias fontes de informação que também dão pouco conta dessa multiplicidade de elementos que compõem o tema das violências e de sofrimentos então vamos lá a primeira questão que eu acho que se coloca para nós todos pensando no tema da violência é a amplitude desse tema os autores vão tomar a questão da violência de formas muito diferenciadas no sentido de poder abordar a violência de muitos lugares de muitas formas de vista então esse tema violências e sofrimentos é um tema muito longo então a gente vai fazer um recorte muito pequenininho dentro da amplitude do tema mas vamos ver como a opção por esse recorte ela também não é à toa e é isso que eu quero que a gente possa discutir ao longo da exposição então vamos ver falar sobre violências e sofrimentos não é nada fácil principalmente pela sua amplitude mas não só por isso dois temas a violência e o sofrimento estão associados ao sofrimento pela pressão e pela força no caso da violência ou pela ideia de que o sofrimento é uma experiência individual de recolhimento e de superação a gente já já vê isso nas imagens venho dos espíritos das imagens e também aí as imagens da violência e do sofrimento nos interpelam tanto no que dizem como no que querem esconder nessa minha fala eu venho acompanhada de alguns autores que são bem importantes para mim Susan Sonda a gente de toda a ordem a Ana Aria os meus alunos os trabalhos dos meus alunos a Marina a Luisa e claro pelo autor que me toma o tempo em misturas e dúvidas Michel Foucault temos aí um desafio fala-se muito sobre violência e sofrimento poderia mesmo ser dito de uma certa tagareice para trazer Michel Foucault ao tratar do tema da sexualidade no história da sexualidade de mim o que dizia Foucault que o controle sobre os modos de viver a sexualidade algo da intimidade de evitar a privacidade passava a fazer parte do discurso ela entra no regime de visibilidade ela torna-se visível a sexualidade sai dos rumores da porção para mostrar seu nome justamente como uma estratégia de controle então o que nos diz Foucault brigando um pouquinho com a hipótese da repressão sexual nem vamos entrar nisso porque não venha ao caso é que uma estratégia do controle da sociedade de controle é justamente fazer falar e alguns temas são muito 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 falados e é justamente nesse muito falar que o autor vai chamar de uma tagareice que aparecem formas de controle nem sempre a repressão se dá pelo silêncio muitas vezes a forma de controle se dá pelo falar desse silêncio que é um pouco o que a gente vê com relação a violência a gente liga a TV o raro ou as pessoas falando na rua é uma tagareice sobre a violência mas de uma forma que ela se associa muitas vezes a banalização e outras vezes se associa a uma certa forma de construir a ideia de uma certa violência e de um certo sujeito violento então isso se chama pelo Michel Fibor grossíssimo modo de um tema que entra no discurso entra no discurso pressiona para certos modos de vida e organiza a nossa forma de viver então o tema da violência e do sofrimento estão no discurso possuem uma presença imponente na nossa vida cotidiana lutam por imposto e como uma verdade nos modos de viver as cidades são violentas os espaços públicos são violentos o teatro é violento os pobres são violentos os desocupados são violentos a polícia é violenta nesse mundo que se apresenta quase sem saída o retorno à privacidade ao carro próprio seguro às casas duradas às cercas elétricas indicam um lugar para onde retornar de uma certa experiência de classe social que possui casa carro segurança condições financeiras para viver fora de um mundo público e compartilhado inclusive tem bens que podem ser roubados enfim essa classe média privada assim de convívio e do compartilhamento retorna à sua privacidade e é justamente nessa privacidade que ela cumpre a sua função de silêncio e de apatia no ordenamento social poderíamos falar muito sobre esse mundo das violências correndo certamente o risco de nos colarem as imagens e ideias que nos assolam todos os dias mas podemos também abrir os discursos e essa é também uma inspiração da violência que criaram algumas incisões nesse discurso tão um bloco que aparece com relação à violência buscar suas amarras os nós que nos prendem e prendem em nós os direitos de revolta fazendo os murmurados queixos cotidianos e também buscar as suas potências os vestígios de resistência que escapam a massificação da ordem da violência isso se poderia chamar de uma postura ética talvez onde há a problematização da liberdade e dos modos como pode ou não desvipular se das amarras da violência para se ver como uma potência de vida e de viver quer dizer como é que a gente problematiza a liberdade como ela segue sendo uma potência da vida num mundo massificado pela violência isso não significa desconsiderar as visibilidades da violência a necessidade e a importância de sua violência isso muitos de vocês já fazem com muita precisão por exemplo nos trabalhos do GT violências e sofrimentos imagino que muito desse tema tenha sido discutido o que se propõe que é abrir os termos da violência e do sofrimento perguntar pelas formas como são apresentadas sobre quem são seus atores sobre as legitimidades que lhes dão forma e gosto sobre quem pode falar sobre violência como eu dizia para vocês eu perfeço o mundo das imagens e assim vamos pensar dois caminhos nessa fala o primeiro vai discutir um pouquinho a questão da imagem da violência principalmente com relação à fotografia Susan Sonda acho que já tinha que passar Susan Sonda uma fotógrafa da nova gafina e escritora que viveu de 1973 a 2004 no livro Diante de Tantos Outros coloca um pouco da história da fotografia de guerra apontando que só a partir da guerra do Vietnã as fotografias de guerra deixaram-se retocadas e até mesmo encenadas a Sonda vamos ver aquela primeira lâmina da fotografia ver se vocês conseguem ver essa é uma foto muito famosa de um fotógrafo de guerra que eu vejo bastante importante na história da fotografia que é o Robert Capa essa foto há uma grande discussão se ela foi uma foto encenada ou não vários indícios levam a pensar que ela é uma foto encenada e vários indícios que não mas o que é essa foto? é exatamente o momento da morte de um soldado essa é uma foto do Capa passa mais uma essa é a primeira foto não encenada de um contexto de guerra onde não há dúvida de que essa foto não foi uma encenação é impossível de como as pessoas reagem em frente a todos os outros esteve sempre presente em discussão sobre as fotografias de guerra mas como ela se coloca hoje em dia diz a própria Sonda que as pessoas evitam olhar o olhar do sofrimento a dor e o horror mostrar a miséria a dor o sofrimento a violência segue sendo uma questão somos levados a buscar certas imagens e nosso olhar se direciona para certas formas de violência o que é a violência? qual a sua cara? qual as suas formas? onde ela está? que espaço ela vida? em que tempo se perde e se encontra como regularidade de uma forma de vida social embasada na desigualdade? a desigualdade socioeconômica é uma violência? se esses são espaços termos definidos que permitem regimes de visibilidade da violência e a mantém sempre que possível distante da nossa vida partidiana ou se não é possível que ela seja distante da nossa vida distante de nós no entanto na medida em que a violência reja no discurso e a variatização e a vagabria de se bem junto a estratégia não é mais manter a violência distante de nós é trazê-la para muito perto de nós só de forma que não se consegue fazer uma distinção entre as diferentes formas de violência e aí o recurso é a banalização por exemplo vamos ver como se a gente coloca no Google que é sempre um recurso interessante para a gente entender como que se produz um certo senso comum um certo plano comum de visibilidade qual é a imagem da violência vejam como são as imagens da violência um pouquinho você está procurado no Google para ver o que é como aparece a violência vamos ver se a gente consegue vocês podem fazer essa experiência em casa não é gente essa não é perigosa vocês podem repetir essa experiência em casa sem nenhum risco só o risco de vocês se depararem com algumas coisas que vocês ainda não tinham pensado quando tu vai tentando não vai dar bom então façam essa experiência em casa a violência aparece nas relações é a violência doméstica é uma pessoa batendo na onda é um revolver é uma imagem de guerra o sofrimento é individual é solitário é sagrado é sentimental então quando a gente junta violência e sofrimento é como se a gente juntasse pelas margens de órgãos diferentes e aí a gente fica pensando que a gente trabalha com a violência de uma forma social e a gente trabalha com o sofrimento de uma forma ainda bastante individualizada ao juntarmos a violência com o sofrimento temos uma relação desigual a violência está nas relações e o sofrimento nas pessoas como se liga então violência e sofrimento vamos abrir mais dois caminhos a violência que se mostra como regime de verdade contemporânea a polícia e tráfico marginal esta violência que liga o sofrimento ao indivíduo liga o sofrimento ao indivíduo como vítima e como castigo ela se reconhece se reconhece o sofrimento da vítima mas se imprime o sofrimento a uma pessoa se pune com o isolamento o desprezo e a humilhação outro caminho onde se esconde o sofrimento pela fatalização a violência está destituída de sensibilidade aliás ela é a imagem da falta de sensibilidade porque o monstro não tem sensibilidade abre-se então outros caminhos e fluxos para que a violência e o sofrimento leje no discurso é necessária uma operação de separação uma distinção que crie argumentos que justifiquem a sua existência Foucault nos lembra da história da loucura que a violência é a base do argumento do implosoramento quer dizer por que o implosor não porque é louco mas porque é violento então jura-se alguns seres humanos para a segurança de outros a criação do monstro do infame do violento do peitoso é preciso para justificar a existência de atos violentos praticados por seres humanos sobre seres humanos o que justifica que alguns possam ser violentos e outros não é preciso desumanizar de Edgar Gander como um sácer ele nos lembra que a humanidade não foi suficientemente crítica com a situação do holocausto fazendo persistir entre nós os rumores do fascismo que cria seres indígenas de uma vida plena passíveis de serem levados à morte à prisão à vida infame por morrinho ou seja é preciso que eu crie um argumento de que algumas vidas valem a pena são sujeitos de direito e outras não essa distinção entre os humanos de bem e os outros persiste organizando nossa vida social e nossos modos de refeço é o que fala Butler e eu pedi uns livrinhos aqui sobre a vida precária a pergunta da Butler saindo ampliando-se da discussão de gênero de onde ela é bastante reconhecida é poder pensar sobre dois pontos muito interessantes o primeiro que é poder entender quais são as vidas que vale a pena guardar e preservar e quais não são e de outro como fazer reconhecer o inumano aquilo que se apresenta como não humano e que possui ali também uma potência bastante interessante a questão então passa a ser a definição daqueles ou uma certa separação entre aqueles que podem ser vítimas da violência os sujeitos de bem os trabalhadores que compartilham os valores sociais e os outros a imagem da vítima ou daquela vida que pode ser presa e causada está em todos os relatórios sobre violência no Brasil a gestão da vida implica também a decisão sobre aqueles que podem morrer que podem estar sujeitos à violência e ao sofrimento a gestão da vida pensando na ideia da biopolítica assim se apresenta de duas formas de um lado ela se apresenta como uma forma de controle da vida do modo de viver tentando construir a ideia do sujeito do bem do cidadão e de outro lado ela se apresenta como uma decisão sobre a vida sobre a morte e veja a morte não sempre é a morte efetivamente mas são diferentes formas de morrer na vida social tomemos a questão da juventude que para mim é a que mais me toca nesse momento com os trabalhos e com as agressões a juventude como se a gente tomar a questão da juventude da violência como uma forma da violência que nos toma como sociedade ela é importante por quê? porque ela é um ordenamento de um sintoma social a juventude é uma ordem somos todos jovens não podemos mais ser crianças tão pouco velhas a forma a transversalidade que organiza a nossa vida é a juventude e no entanto quanto mais nos tornamos jovens mais não subimos o que fazer com a nossa juventude se procurarem entender a violência contra a juventude muito das outras violências também poderão ser entendidas assim como foi a loucura para pensar a racionalidade moderada e científica no século XIX vimos que a carga da violência brasileira são jovens de até 25 anos são homens negros são mulheres cada vez mais jovens nas relações com seus companheiros já que o Brasil vocês viram ontem é estar em quinto lugar no ranking mundial de feminicídios e violência contra a mulher então a violência tem cara que as imagens se repetem no nosso trabalho na sala de casa em todos os lugares para pensar um pouco sobre essa violência que tem cara eu gostaria de fazer uma leitura muito rápida de uma crônica que ela tem um caráter interessante ela é uma crônica da Irene Brum uma jornalista gaúcha que ela foi publicada na revista Maricola em outubro de 2006 e essa crônica da Irene Brum ela tem as melhores palavras para a gente poder pensar essa cara da violência e essa relação que a sociedade estabelece com a juventude mediada contornada dando uma porta para a ideia da violência vou ler uns pedacinhos para vocês para uma crônica grande pesada com o livro diz a Irene Brum em 2006 vejam no mundo do tráfico a morte é anunciado Emilda sabia como ia terminar a vegetação de seu filho quando começou a apagar o fechão cinco anos antes de sua vida ser apagada agora ela parcela um inteiro de outro filho quero que meus meninos pelo menos morram honestamente o mais trágico dessa história é que Emilda é uma entre milhares de mães condenadas a sepulcar seus filhos Milda Rodrigues da Silva pagou o caixão do filho por quase cinco anos o menino estava vivo mês após mês ela acertava uma cartela de caminho quinze reais o valor é mais da metade do que ela ganha para lavar e romar e passar no peus de loucas o garoto tinha quinze anos quando ela começou a evitar sua morte e vinte quando o interrompe no dia seguinte a mãe começou a comprar o caixão do próximo filho ele tem dezenove anos e ainda está vindo essa saga da morte parece a energia de um mundo de horror a narrativa de uma mãe que compra o caixão de filhos com saúde e menos de vinte anos a história de uma mãe empenhada em velar o corpo de um dos filhos essa saga é vivida por uma mulher menina de quarenta e quatro anos metro e meio de altura da periferia de Fortaleza no Ceará ela é a prova de que a realidade pode infringir uma dor que a ficção espanhece que a ciência espanhece também Emilda é uma de milhares de mães das periferias do Brasil condenadas a sepultar seus filhos mortos na guerra do garoto de de obras sentenciadas por uma lei não escrita a dor para a qual não há nome em nenhuma vida elas são as fietais dos beigos e nomes do país no Brasil uma geração tem sido apagada a bala do futuro o assassinato é a causa de morte dos jovens entre 15 e 24 anos de 79 em 2003 essa faixa cresceu 743% nessa faixa de tarde nesse período a violência matou mais o país do que a guerra do outro e os conflitos entre Israel e Palestina a morte violenta não tem a ver necessidade mas corpo e classe social pesquisas mostram quanto menor a renda e mais deficientes os serviços mais altas são as estatísticas mulheres como a Nilda no jatão policial são mães de bandido mas se o déficit de drogas perdura entre os negócios mais repetidos do mundo o dinheiro não está com elas e nem esteve com seus filhos a mãe é verdade que esteve unhar mas antes de acabar o ensino fundamental não deu tempo nem a aprender até que lá fica a coluna gastaram os poucos anos de vida encurralados meninos jogam na mão com medo com mais medo do que poder no país que a expectativa de vida supera 70 anos até eles é apenas 20 meio século de vida roubada e assim segue a história da Nilda a mãe que tenta dar aos seus filhos uma morte dívida aí continua a lei de Bruna ao sair de outra favela esta no Rio de Janeiro a equipe é obrigada pela polícia a descer do carro com fuzis AR-15 apontados para suas cabeças é uma sensação sinistra os moradores das periferias convivem com ela ficam sobre a meira de armas a sair a chegar do trabalho sempre que a criança torna mais ensinada culpados por morar do lado errado no lugar errado do lado de laxa criminalizados por isso o mergulho na vida das mães que enterra filhos assassinados é uma tentativa de aproximar países do Brasil cada vez mais diferentes e mais diferentes mas não é preciso impulsionar pelas periferias das capitais brasileiras para chegar a essas mulheres elas circulam do lado de cabo nosso lado mas são invisíveis são as mulheres que limpam as casas que nunca terão vaguem as ruas de vários calçados quando no céu o esgoto escorre pela superfície cuidam dos filhos das patroas enquanto ele mora no paradeiro de seus carros filhos essas mulheres são autorizadas acusadas para prestar serviços que os de cabo não querem fazer não há como visitar o país em que a miúda vive e se esclima mas a dor passa para nós sempre é possível partir para a miúda e as outras não no lado da miúda escutar a sua dor sentar em suas cadeiras de breves percebemos que somos muito mais semelhantes do que de pernas o que nos faz as iguais o que as combina e o que nos evergura para nossos filhos e filhos a futuro e para o velho essa crônica da Irene Bruno falando sobre a a forma como a violência aparece como imagem imagino que não seja nenhuma novidade para muitos de vocês que trabalham com várias miúdas que compõem os nossos cotidianos de pesquisa de políticas públicas elas aparecem na nossa porta nos pedem ajuda e muitas vezes nos trazem certas imagens sobre a violência e o sofrimento que andam nas nossas casas todos os dias mas que não tem casa não tem nome e não tem uma experiência de encontrar sobre a gente como professora universitária eu tenho ouvido muitos testemunhos de jovens alunos e alunos ainda em sua maioria brancos com acesso ao mundo acadêmico e universitário em seus desejos de utopia e em seus devidos libertários a vida na sua intensidade mostra-se a eles como uma ferida em seu trabalho ao mesmo tempo ela fere essa vida fere e é uma ferida experimentados modos como humanos como a sociedade matando a juventude em nossos jovens na medida mesma em que a recriamos como ordenamento na passagem do tempo nem crianças nem velhas sociedade que se utiliza de suas máquinas biopolíticas o judiciário a polícia o Estado para produzir uma rede de violências com o objetivo de ferir a juventude seus projetos e seus defeitos só que contra tudo e contra todos também fere o nosso próprio trajeto a nossa juventude e nossos defeitos os humanos esses jovens de bem acadêmicos universitários assistem nas suas experiências de estágio ou em seus projetos de suspensão a um assassinato silencioso não só da vida dos jovens mas de seu futuro encarcelam cada vez com menos idade os futuros dos jovens desalinhados dos jovens fora da norma homens do bem do alto de suas confusas contas bancárias no estrangeiro delimitam regras leis e normas para assegurar a ordem social mas qual ordem a que assegura que as coisas possam ser do que saquem estão? pais e mães que não desistem que brigam por seus filhos que brigam para que não lhes retirem toda a sua humanidade brigam uma vida inteira disputam seus filhos com o tráfico com a sociedade de consumo sempre muito tentadora atraindo todos com a sua teia de produtos desnecessários pais e mães que não desistem dos seus filhos e filhos mesmo quando outros pais e mães travestidos de juízes policiais psicólogos já desistiram e já recrutaram que a sua humanidade se vai alívio onde se dá se desistir e que encaminha para a internação com a legenda de família desestruturada transtorno do psicossocial pais e mães humilhados muitas vezes por acreditarem e defenderem a humanidade dos seus filhos e filhos humilhados muitas vezes por serem pais e mães de delinquentes feridos pelas palavras que colocam neles a responsabilidade pela destina de seus filhos mesmo quando a última palavra será sempre dos pais e mães travestidos de juízes e juízas eles e elas serão os responsáveis pelo destino dos jovens sentenças laudos processos definem a vida nesse processo não se mata mas para que matar se é o futuro que lhes escapa a cada dia se o tempo da vida que sobra da classe média é o que falta na vida dos jovens na periferia 10 anos na internação não é nada para quem vive 80 anos mas é a metade de uma vida que pode acabar nas 20 ouvimos de nossos estudantes o sofrimento de ser testemunha desse assassinato do futuro a coragem de estar ali para ouvir esses dramas e essas dores que não teriam lugar se eles não estivessem em mim ao oferecer também um pouco do seu futuro a se deixar ferir por uma dor que passa a ser sua a dor do amor que pode ter a cara da impotência ou da impotência mas que não se deixe avalar no seu desejo de mudança Foucault fala que algumas lutas existem para lutar nem para vencer nem para perder mas para não ter certas tensões é difícil sustentar uma luta para adicionar em uma sociedade meritocrática e competitiva mas essas lutas são fundamentais para que se abram outros fluxos que possam dar passagens a outros níveis e outros futuros buscamos sustentar junto com os nossos jovens acadêmicos seu desejo e sua coragem de testemunhar de produzir ali onde já não se acredita e tampouco se acredita uma outra vida com uma abertura sensível ali na maquinaria espaço temporal que qualifica a segurança como prisão maricou ou centro de indagação nas estratégias biopolíticas do Estado ali naquela máquina que desumaniza tanto as condições de vida de relações de projetos de trabalho de produção quer dizer a própria máquina desumaniza não tem a delicadeza nessa máquina que desumaniza manter a delicadeza de desentastar as linhas desembaraçar os fios e deixar vir a humanidade que resta tarefa muito difícil e muito trabalhada tarefa de manter as utopias pois esses textos a Sara Marro já se impulsou como sendo essenciais para nos manter andando parcerias com profissionais que já coragem de manter-se ali onde poucos querem estar é um alento e um elixir para manter as utopias profissionais das políticas públicas que provocam suas formas biopolíticas brigam com armas e de controles e forçam outros fluxos fazem brotar o sofrimento também como arma de resistência e de muda máquinas de guerra para inventar outras humanidades ou para desabandrem identificar o inumano para que ele seja uma forma de resistência assim trabalhar nesse contexto deste testemunhar é uma arte que se sustenta pela sensibilidade pela delicadeza que se brota ali dessas vidas precárias e ali faz lembrar e eu quase sempre acabo as minhas falas com isso faz lembrar um poema do Manuel Barros que eu vou achar muito bem que eu acho tão claro uma imagem tão significativa do que a gente faz nas políticas públicas o Manuel Barros vocês o adorno ele diz que depois do holocausto não é a poesia não é mais possível e eu acho que todos os autores que trabalham com a violência eles nos atendam cada vez mais para esse germe fascista que persiste nas nossas relações que nos faz identificar como há a nossa ideia de violência as imagens que nos são mostradas de uma forma como uma forma de sujeição e quando o Adorno nos diz isso identificando mostrando muito claramente que a grande briga que nós temos é quanto aos fascismos que existem em nós quando Foucault nos diz muito claramente na introdução a uma vida não fascista não se apaixonem pelo poder esse é o pior de todos os fascistas que possam abrir não se apaixonar pelo poder é uma forma de deixar de abrir a possibilidade da diferença a possibilidade de uma outra forma de viver é também um pouco retomar essa ideia desse nazismo que persiste mas brigar também um pouquinho com o Adorno e dizer talvez que seja possível para brigar com esse fascismo é justamente a arte na vida e a poesia e aí eu gostaria de encerrar com essa poesia do Manuel Farros que se chama e que eu acho que ele não sabia mas ele fez para todos aqueles que trabalham com políticas públicas se chama o menino que carregava a água na peneira tem um livro sobre águas e meninos gostei mais de um menino que carregava a água na peneira a mãe disse que carregar a água na peneira era o mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos a mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água o mesmo tinha que criar peixes no bolso o menino era ligado nas propostas quis montar os abscessos de uma casa sobre a urbana a mãe aparou porque o menino gostava mais do vazio do que do cheiro falava que os vazios são maiores e até infinitos com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar a água na peneira com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar a água na peneira no escrever o menino viu que era capaz de ser novista bom de mentira ao mesmo tempo ele aprendeu a usar as palavras viu que podia fazer plantagens com as palavras e começou a fazer plantagens foi capaz de derroter o mundo de páscoa e foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela ele até fez uma pedra da flor a mãe reparava o menino com pernura e a mãe falou meu filho você vai ser poeta e também disse meu filho você vai ter um futuro você vai ter declarado na peneira a vida toda vai encher os vazios com as suas perguntagens e algumas pessoas vão te amar por seus propósitos acho que já está a começar a nossa conversa obrigada acho que a gente poderia agora conversar não é? alguém gostaria de falar alguma coisa? eu me procurei aqui embaixo obrigado desde já já que ninguém na sequência a gente vai ter as minhas redondas sugiro que a gente colete algumas intervenções pode ser de mim muito obrigada e eu penso que eu estava falando isso foi extremamente dentro você está falando que foi essa questão da direção sensível com a crônica com a poesia mas você trouxe a outra e mais uma para você sim boa tarde minha nome é Juliana sou psicóloga e primeiro eu quero parabenizá-la pela sua fala pela escolha por nos tocar pela sensibilidade diante de um tema tão complexo tão vasto e tão abençado estou emocionada com o que você me trouxe primeiro eu queria saber o nome da crônica da Irene Grum eu adoro a Irene Grum não conhecia católica e em segundo lugar você mencionou as instituições que atuam muito rapidamente eu quero agradecer a você o Foucault sempre dizia que ele dava uma aula e que as pessoas antes de ele chegar na mesa já chegavam os gravadores todos colocavam os gravadores na mesa e depois quando acabava a aula as pessoas pegavam o gravador indo embora e ele ficava muito incomodado porque justamente o que ele não queria ser era ocupar era ser aquele que ocupou um lugar que não pode ser discutido deslocado contra posto problematizado e é muito bom ali as perguntas ele dizia assim mas nenhuma pergunta se alguém lhe fizesse uma pergunta poderia pensar junto com as pessoas e eu acho que eu quero agradecer muito as colocações de vocês com essa possibilidade de seguir pensando de não encerrar a aula mas de colocar sempre mais e mais questões acho que um dos temas da mesa era justamente poder pensar como que a gente desde um lugar profissional pode também pensar na questão das violências não é intervir mas qual é o nome da mesa é como ele diz qual é o seu título a gente a gente sempre pensa qual é o lugar afinal de contas da psicologia ou da técnica ou do conhecimento acadêmico nessa discussão toda que se coloca talvez uma primeira eu vou ver se eu consigo mudar um pouquinho as ideias uma primeira é poder se deslocar um pouco desse lugar nas ânguas que eu tinha preparado para vocês eu fui pulando vários temas aqui a gente vê os lados do Magritte que é um pintor que ele sempre nos coloca alguns deslocamentos será que não é que a gente não é ele sempre nos propõe que a gente pensa a partir dos deslocamentos e talvez pensar um pouco a contribuição entre mulheres da psicologia ou da técnica ou da ciência nessa discussão social seja justamente poder criar alguns deslocamentos onde a gente onde a sociedade vê um marginal a gente poder ver um outro sujeito uma outra vida numa outra forma de expressão e a escola certamente é um desses equipamentos também imagino que isso saiba muito melhor do que eu porque a minha relação com a escola é como professora e a tua relação com a escola é como psicóloga provavelmente a gente veja a partir daí coisas diferentes também mas certamente não só a escola acho que quando a gente toma um autor como um que for para pensar o quadril e quando a gente discute a questão da sexualidade como foi no começo do texto é justamente poder pensar como as formas de poder elas nos atingem na nossa singularidade na nossa particularidade ó essa é uma briga veja o que o marido faz com a imagem ele provoca a gente para pensar que ali onde parece que tudo é um bloco e uma única imagem existem alguns deslocamentos se pode pensar numa clínica aí que vem numa clínica que justamente opera nessas decisões que ela mesma faz e que ela mesma toma como questão mas retornando a casinha voltando nas casinhas acho que quando a gente pensa a questão do poder principalmente no futebol e que a questão da violência e disciplina dentro elas estão colocadas é poder pensar como que as formas de subjetivação se dão nessa relação com a vida social e as formas de vida e as resistências que se provocam a ele então na especificidade desses aparatos diferentes escola prisão como se dá esse processo vai se dando agora quando se pensa do ponto de vista dos processos de subjetivação é que eu acho que a questão dos micro que às vezes aparecem de uma forma muito intensa a gente sempre olha para as grandes estruturas de poder das grandes estruturas sociais que fazem o poder funcionar que fazem as relações dos jogos de poder funcionar e quando a gente olha para as particularidades a gente tenta enxergar só o indivíduo e não enxerga a forma como essas grandes ideais de poder operam na nossa vida daquilo então quando se fala dos micro fascismos não é só pensar naquele fascismo mais longe da gente mas é esse que a gente vai fazendo todos os dias não é a Hantler tem uma sensação bem interessante sobre as formas de sujeição ela diz que a sujeição é tudo aquilo que a gente faz mesmo sem querer então eu sou contra o capitanismo mas eu compro as roupas das áreas eu preciso comer me vestir andar de carro não sei por que eu preciso mas eu preciso né então eu vivo nesse mundo eu gosto de viajar de ele comprar ele e dessas formas de sujeição inevitavelmente vão se dar por exemplo numa relação capitanista isso é a forma de sujeição é aquilo que nos toma mesmo que a gente discorde e isso nos coloca acho que é muito interessante isso isso nos coloca sempre como uma missão ética e o que que acontece né a 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 o outro a possibilidade de fazer esses deslocamentos a partir das relações que a gente estabelece com as multiplicidades ela perde no sentido de fazer a gente pensar outras coisas né então por exemplo também pensando na Roker que agora eu acho que é o que faz todos um pouco a nossa discussão a ética se dá na relação com os outros porque os outros fazem a gente pensar sobre a gente mesmo a nossa encontro tudo não é uma encontro tudo natural é na relação com os outros que ela vai se dando então se eu quero se se as relações se dão de uma forma homogênea onde não há lugar para a multiplicidade e onde a ideia da produção de uma diferença não se coloca isso é um isso é um fascismo né esses são os negros fascismos cotidianos então eu acho que tem uma uma questão que é a gente poder olhar para as nossas formas de sujeção a gente na psicologia por exemplo não sei vocês mas eu escuto muitas vezes durante a semana a expressão famílias desestruturadas e eu acho bem legal porque família estruturada deve ser uma coisa linda eu não conheço até acho um convocenso porque família é um negócio complicado estruturar né o que eu falo sobre isso na verdade eu me refiro ao modelo de família que nem sei se existe né se não só nos livros da gente então eu acho que a gente diz bom eu tenho vocês sido questões da violência mas lá no meu aula eu descrevo família estrutural isso esses são os micro-fascismos aqueles que me impedem de ver na singularidade de uma outra alternativa familiar uma outra família ou seja logo então eu acho que a gente desde o lugar de cientista e de profissional que fala em nome de uma ciência que a gente fala em nome de uma ciência a gente é muito convocado nesses micro-fascismos nessa atitude colonizadora de pensar em nossa verdade por um lado e aí eu acho que nem vou ler tem que ter mais esse plano mas ainda não facito o sujeito que vocês leiam mas que essa é uma questão a diferença a produção da diferença ela tem que estar nessas aberturas ali onde esse mundo assim que nos apresenta que se apresenta a nós como um bloco vai fazendo alguns deslocamentos e permitindo ver outras coisas e isso isso está na vida no dia a dia no cotidiano da gente esse mundo medicalizado que a gente vive essa incidência às vezes quase irresponsável de avaliações psicológicas profissionais meditações profissionais que podem ser instrumentos super interessantes para a produção de diferença